Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje vamos construir uma casa para um sim solteiro ou um casal, em um terreno de 20 por 30, usando apenas o conteúdo do jogo. Já começo levantando um pouco o solo para fazer uma fundação um pouquinho mais alta, porque dessa maneira eu consigo colocar as escadas com esses muros do lado e dá um acabamento bem interessante. Também é bom para dar uma variada na altura das fundações, para não serem sempre iguais. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! A casa vai ser toda aberta, praticamente uma kitnet, porque não teremos divisórias entre a cozinha, sala e quarto. É como se pegasse uma casinha antiga e na reforma tivesse aberto tudo. Vocês sabem que eu adoro fazer casas que pareçam antigas por fora, mas que foram reformadas e atualizadas por dentro, né? Eu já havia construído essa casinha faz algum tempo, mas acabei não postando porque eu não gostei de como ficou o jardim nos fundos. Mas olhei ela novamente e achei que poderia postar sim. Quando vocês baixarem a casa, podem mudar o quintal nos fundos caso não gostem de como ficou o jardim. Acho que essa é uma das raras vezes em que o telhado tem uma boa inclinação, mas eu não farei o aproveitamento de sótão. Primeiro porque é muito pequeno, conseguiria apenas colocar uma cama de solteiro no caso de colocar um quarto. E depois eu teria que fazer uma escada, e nesse caso acabava não valendo muito a pena. Vocês sabem que se fosse valer a pena, eu com certeza colocaria um sótão ali, né? Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Como eu venho dizendo nos últimos vídeos, estou tentando usar terrenos maiores para as construções. Assim sobra um espaço nos fundos, e nesse caso era bem importante, porque essa casa foi um pedido da Jenny, que queria uma casinha para um sim jardineiro. Então lá nos fundos eu vou fazer um jardim e colocar uma estufa para plantar algumas coisas, além de colocar também uma mesa de trabalho para a florista. Já viu a playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal? Lá eu ensino a fazer diversas coisas, vou deixar ela aqui no final do vídeo. Recomendo muito que você assista! Na frente eu coloco uma planta chamada lírio-aranha, formando um renque, que é quando as plantas enfileiradas ficam junto de um muro ou parede. Eu gosto bastante dessa planta para isso, e para não ficar tão repetitivo, acabo virando sempre algumas. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu, que fica próximo ao like, e doar qualquer valor, assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quero ajudar o canal sem gastar nada, então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Esse lote, assim como todos que faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Na fachada eu vou usar tijolinho vermelho, tijolinho branco com acabamento no canto em bege, madeira branca e trazer um pouco de cor com esse azul clarinho. A garagem e os pisos ao redor serão também no tijolinho vermelho, assim as coisas conversam entre si. Coloco também uma lareira, e confesso que muitas vezes deixei de usar elas porque a chaminé geralmente é essa vermelha, e não combina com muitas casas. Em outros casos, como aqui, eu acabo usando cores na fachada que possam conversar com a chaminé. Eu adoro colocar lareiras, acho que elas deixam a casa mais aconchegante, e trazem um ar mais cottage. Muitas vezes é quase mais um ornamento na casa do que uma necessidade, pelo menos nos dias atuais. Por isso é mais comum de ver elas em casas antigas, porque o aquecimento era mais precário, e mais antigamente ainda, as pessoas inclusive cozinhavam nelas. Nossa garagem não será coberta, mas vocês podem fazer tranquilamente uma cobertura para ela. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima no card, um tutorial onde eu ensino a fazer paredes junto de fundações, fazendo por exemplo uma garagem. Recomendo muito que vocês assistam! Nos fundos também coloco escadas, tanto para o lado da garagem como para os fundos, mas depois eu retiro a da lateral, porque assim esse espaço será bem mais útil. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O YouTube mudou as métricas, e agora o seu like e seu comentário são muito mais importantes. Além de que, eu adoro ver o que vocês acharam do vídeo. Também já aproveito e completo o ranking de lírios ao redor da casa. Pena que não tenha flores como os lírios do brejo aqui no Brasil. Coloco mais aberturas aqui nos fundos, seguindo o mesmo branco. Mas aqui, nessa espécie de varanda ou deck, eu coloco uma porta e duas janelas maiores e mais modernas. Novamente com aquela ideia de que a casinha antiga passou por reformas. Então por que eu não colocar essa abertura grande? Assim, os Sims lá de dentro poderão aproveitar melhor a vista do jardim nos fundos. Coloco esses vasinhos de planta ali na frente, mas depois acabo colocando mais alguns pelo lote. Dentro da casa, vamos usar o mesmo azul que lá fora. O piso será nessa madeira clarinha, e os móveis, como vocês podem ver, não são nada modernos. Eles são inclusive o oposto. O que não quer dizer que seja ruim. Acho que eles trazem bastante personalidade pra casa. Caso você goste da casa, mas não dos móveis, nada te impede de trocar tudo por móveis mais modernos ou no estilo mais clean. Já que a casa tem um sim jardineiro, aproveitei para colocar mais plantinhas e até um tapete floral, que é mais difícil de usar, apesar de eu achar lindo. O quadro tem uma temática mais tropical, que combina com o tapete. O sofá tem uma pegada mais indiana ou árabe, que eu acho lindo, e vai ficar na frente e com as janelas grandes, para admirar o jardim. A televisão eu coloco na diagonal. Eu já fiz até um tutorial de como colocar objetos na diagonal. Vou deixar ele aqui em cima no card. Eu gosto de fazer casas assim de vez em quando, porque eu consigo usar móveis diferentes. É uma mistura de estilos, mas que no fim eu acho que ficam bons. Para isso, a gente tem que ir testando, colocando um, tirando outro, até chegar num resultado que fique bom. A cozinha terá bancadas brancas, com um tampo em madeira clarinha, com eletrodomésticos brancos. E ao invés de uma ilha, vamos ter uma mesa com quatro lugares. Eu até consigo imaginar que um sim, mesmo que seja sozinho, ou um casal sem filhos, ou um casal de idosos, podem receber os filhos ou amigos para jantar ou aproveitar o jardim. Quem está vendo os vídeos de casinhas no The Sims 3 para o mundo Monte e Rubro, sabe que eu sou fã dessa cadeira. Mesmo tentando inovar, ainda tem alguns acabamentos que eu acabo usando sempre. Como esse tijolinho branco, que eu adoro usar na cozinha e nos banheiros. O piso será branco e as bancadas serão as mesmas da cozinha. Eu até penso em usar um chuveiro, mas acabo usando uma banheira, que pra mim traz muito mais a sensação de aconchego. Vou terminar a decoração com mais alguns quadros e plantas. Na fundação e no telhado, eu deixo tudo preto. Nos fundos, coloquei uma estufa com espaço para plantar e a bancada de trabalho floral. O jardim, com bancos, flores e um chafariz. Aqui, vocês podem ver como ficou o layout da casa, desde a fundação até o telhado. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada pra comentar, diga The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo pra eu continuar trazendo conteúdo pra vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.